Fala pessoal, RockZero aqui com mais um pouco de Dead Space E vamos agora lá no Hidroponics, né? Nossa! Puta merda, olha o tanto de corpo Bah! Porra de música? Música? Assustei mais com a música do que com o bicho Tipo esses jogos de terror, é a música mesmo pra assustar Jogar sem música, você só toma os fios quando você apanha do tanto da velha Vamos subir aqui o elevador, né? Que pode dar de errada Nossa senhora, tudo é... Tudo é pra dar susto aqui Olha o maluco ali Isaac Good to see you in one piece Don't take your helmet off The air's rotten I gotta look at it It's huge You won't believe it Shut itself in food storage Crew that was on this deck I think I think they're what's poisoning the air They've been transformed I saw one of them Bloated, swollen They're poison factories We need to take them out where we can still breathe Hammond I thought you were dead You need to get to cleaner air You're not going to be able to help Isaac in your condition Isaac I'm scanning the area now He's right There's something really big in food storage But I can't get a good scan Monitor readings are off the scale Be careful No Esperar que a porta abri, né? Que legal That's the door to food storage But I can't override the integrity lock down You have to destroy the pods to bring the air quality up Then you can go through and use the poison on the Leviathan Now I'm thinking Quanto será que é a melhor arma? Reaper Contacting beam of force gun Faz tanto tempo que eu joguei isso aqui que eu não lembro Vou aproveitar que eu tenho dinheiro e comprar dois de uma vez Assim quando eu achar a bancada eu já arrumo isso aqui Ah, em níveis perigosos Mas é pra lá que eu tenho que ir Eu acho que eu deveria estar feliz que o Hammond está vivo Mas eu ainda não confio ele Eu acho que ele está escondendo algo sobre os markers É, é pra lá que eu tenho que ir mesmo Vamos seguir Frente, né? Ali só tem coisa ruim Porra, boss Joga bosta em mim? Eu quero ser banhado por essa água suja não Opa, uma bancada Hora de melhorar minhas coisas Tá, a plasma cutter já está... Excelente Parar a minha vida, né? Módulo de ginezes Não, o ranger não precisa Seria mais o módulo de ginezes Não precisa melhorar não Agora é melhorar essa... A minha ruim aqui depois A minha ruim aqui depois Eu não consigo olhar pra cima O que que é isso? É um bicho bem basicão, pelo visto O necromerda Deixa eu puxar essa arma aqui de pulso Jogo dando munição Jogo dando munição Tava coisa atrás de mim Tava coisa atrás de mim Tava coisa do meu lado Tava coisa do meu lado Caralho, esses são nojentos Tava coisa do seu lado A minha porta de saída, é pra lá Cadence tá vendo esse barulho Oh Pera, de onde está vindo esse barulho de macaco? A munição é só usar plasma cutter, porque é a única coisa que está matando rápido Cadê o bichão aqui? Tá bom, agora vai sair alguém do duto É sempre assim Falei Vou pesar a favor de parar de errar os tiros Nossa, está vivo ainda? Cara, por que você não fica morto? Está sem braço Está sem perna Ainda quer me pegar? Ainda quer me pegar Esse já era Oh cacete, é aqui mesmo Não sei porque eu confundo, porque eu acho que pra sair eu tenho que apertar ESC Tóxicos detectados no processamento de atmosfera, um técnico de preparação foi notificado Ah legal, vamos acabar com essa toxicidade aqui Ah, os primeiros, deixa eu ver isso aqui O que tem aqui, munição, estação de salvamento E o bicho aqui explode Sabe, eu tento ver qualquer vantagem tática de ter um braço explosivo, mas eu não consigo enxergar nenhuma Ah, é só um tentáculo 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 Olha minha vida de novo Antes o bicho não estava nem encostando em mim Tudo está aí na merda depois daquele bicho que se regenera Ah, é só um tentáculo É essa aqui pra cima? Não Vem aqui na rede de regeneração, nossa, equitação de resfriamento. Vou olhar para trás, porque esses bichos adoram vir pelas costas. Eita, equitação de gravidade zero. Faz todo sentido, aqui gravidade normal, lá é zero. Vou engenharar meus tazos. Puta merda. Ah, não deu para fechar. Ah, achando que dava para fechar, isso aqui não dá. Ah, achando que dava para fechar, isso aqui não dá. Isso é muito mídia que você desce. Tencem. Vou pegar o Crest. Vou ter que passar por baixo. Olá? Olá, segurança? Obrigado. Esse é o Dr. Croft, em Hydroponics. Eu estou tentando encontrar o segundo engenheiro Jacob Temple. Eu não consigo entrar na engenharia. Claro que eu sei que há um alerta de medicamento. É por isso que eu estou tentando encontrar ele. Não, estamos seguros por agora, mas a trama está abaixo e não podemos chegar no escape. Tem que esperar essa merda. Vai! Vai! Eu não posso me esquecer daquilo. É para lá que eu tenho que ir, mas deve ter alguma coisa boa aqui. E eu sabia que tinha medicamento. Munição de plasma e um nódulo de força. Eu não soube o problema. Caramba, elevador demorado Massa de 10 quilotons, puta merda Caramba, elevador demorado Caramba, elevador demorado Caramba, o que que tem uma massa de 10 quilotons? Muita coisa Vem aqui meu ponto, pelo atmosférico Ok Alguma coisa explodiu Eu tenho que ir pra onde? Eu não cheguei no nível 3 Eu estou curioso Eu não cheguei no nível 3 Eu posso estar deixando uma coisa boa passando Então é melhor não fazer isso Jogos assim requerem uma exploração bem a fundo Agora Eu subi e fui pro nível 2 Tudo bem que eu desci Mas como eu vim parar no nível 1? Eu podia jurar que eu ia sair no nível 3 Nossa, que elevador lento Ah, munição Opa, semicondutor de rubi Créditos Mais créditos Não sabia que ia deixar alguma coisa passar Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Contra o atmosférico Vamos lá Tá Agora No Rfeito Tá Não Tá Vendeu o SIM-condutor Testar Eu vou tentar Eita Já estou cheia da grana de novo Agora vamos cuidar com você Agora vamos cuidar com você É sério que você jogou outro? Não vou ter munição para ficar fazendo essas brincadeirinhas não Tá porra Que vergonha cara, estou escondendo no baú armário de coisas que eu ia abrir Agora vem cheiro, agora estou lotado Energia de força Faz todo sentido Beleza Nada de estranho aqui né Eu sabia Pia Jesus, essa merda de novo Pia 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 Nossa, o negócio atira... o negócio atira? Eita porra, eu não passei para trás... Isso, morre logo! O que você droppou? Cara, você está escondendo... Obrigado! Isso que eu precisava... Alguma coisa aqui... Não! 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 Eu como sou inteligente, vou pegar essas coisas ali adiante... Quanto de munição? 200... Vou começar a acessar... A gente tem que ir alternando com esse nome da zebra... Isso, piso errado! Nossa! Pisei na bosta ali... Não! 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 Agora é por cima... Não! 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 O arpe que meu oxigênio está descendo? Não! Só estão estavam segurando... Ou descriptionadas... Não foi um asteroide rogues, eu sei o que isso parece, mas foi grande e pesado, e eu vou voltar para o porto novamente quando eu fiz o porto. Ah, você está aí, seu merda! Beleza, agora que eu acabei com você? Eu acho que eu tenho que ir para aquele lugar. Ah, não? Alguma coisa ali na adiante. Tá, mas eu sou curioso, eu vou ver isso aí. Eu tenho que saber o que tem aqui. Eu não tenho que saber o que tem aqui. Eu não preciso saber o que tem ali. Eu sei que a coisa é bem ruim, né? Bom pessoal, infelizmente esse vídeo chegou ao fim. Esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o seu like. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo pessoal. Fui!